Fala aí galera, beijos aqui com mais um vídeo Hoje eu vou fazer um tour pela minha sala Pra quem não sabe o que é um tour É tipo uma fã na sala todinha, sabe gente? Geral Aqui é a minha televisão Eu tô assistindo o cúmplice de um resgate Aí aqui tem essas duas fotografias Aí aqui tem essa leisinha Aí aqui é onde fica o negócio da GVT Aqui é uma coisa antiga, não sei o nome Aqui é o negócio da GVT e são 9h28 Aqui é um controle Outro controle Aqui é um cinza E tem essas outras duas fotografias Agora eu vou mostrar as garotas Minha gaveta Eu tenho duas gavetas Um, dois, dois, dois Correndo Procura azul, filho meu É isso mesmo que eu vou fazer Eu vou convocar uma reunião Aí vamos ver O que o povo desse milarejo pensa dessa bagulhera Agora eu vou mostrar o que tem dentro da minha outra gaveta. Três jogos. Isso aqui. Um espelho pegado com a dama de caí. Eu só acho que tô forçando demais a minha vista, por isso pedi pra trocar pra mais pra frente. Eu espero que seja isso mesmo, Isabel. Porque se você estiver indo mal na escola, a única coisa em que você é boa... E aqui fica um banquinho com uma almofadinha da gata. E aqui ficam a ração e a água da gata. Aqui é o sofá. O sofá foi até lá. Aqui eu trago as fotografias e tem um álbum do meu avô ali. Ali tem outra sala. Então, gente, foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, aperta no gostei. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Então, para o próximo vídeo, um beijão. Tchau, tchau. E aí, olha, como é? Para quem não sabe as minhas redes sociais, meu Instagram é nick__passosgp5. Meu Snapchat é NicoleJaiDete, tudo junto. Meu Facebook é NicolePassos. E não posso dizer o WhatsApp. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.